Gente, já vou me apresentar Joaço, céu, ameaço Não comete pra faltar Vim aqui arrochar o mar E fazer muito forró Tava querendo dançar E o raquero sofrer Por causa de uma nozela Saltou em cima da cena Vê como vai pra beber Aí começou a ruer Passou o dia bebendo Tomando o cano e dizendo De hoje beba até mais Mulher bonita que faz O cano a beber ruim Busca um novo repertório novo Vamos se encontrar, galera O tempo é curto Vamos se encontrar, galera Pega lá teu amigo Vou pegar Juro só que a vida te machucará Você que vai doer Em seu coração Mas pra você com essa minha Comunicação Juro só que a vida te machucará 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 Música Juro só que a vida te machucará Juro só que a vida te machucará Eu sei que vai doer com mais seu coração Como eu sempre conseguia conversar É o meu nome do meu ser E eu juro, eu vou dizer Duvido que isso é uma conversa na gente Você é o meu nome, eu sei que é O meu nome do meu ser Porra, se sabe, é o meu nome Porra, se sabe, é o meu nome do meu ser Ajuda o meu amor, me faz ver a dor